Luiz Duarte, amigos ligados na marca do pênalti, uma ótima noite para todos vocês no 15.1. Você que está chegando está aqui conosco na Fonte TV, no programa na marca do pênalti, a maior e melhor resenha do nosso esporte aqui na TV no Centro-Oeste Brasileiro, como diz você, Luiz Duarte. Olha, o Candangão retomou, já retornou, Taguatinga venceu por 2x0 o Sobradinho. Você vê aí os gols do Randinho, primeiro gol, e também o gol do Daniel Henrique. É isso mesmo. Agora, na parte da tarde, no momento do programa, nós vamos trazendo as informações do Capital e Samambai, lá no Abadião, Samambai, capital, no Abadião, em Ceilândia, e também na Vila Planalto, no estádio De Felê, teremos o jogo entre a equipe do Real, o time da casa, o Real Brasília, que recebe o Santa Maria. Já amanhã, no mesmo De Felê, teremos Gama e Brasiliense, é o clássico, o maior clássico do futebol, o Candangão, o Gama e Brasiliense, é amanhã, lá no De Felê, na Vila Planalto, nos fundos ali do Planalto. É isso, é o futebol Candangão, o nosso campeonato aqui do Distrito Federal, de volta. E o Berril, ele que é atacante, 17 anos, estreou no Sobradinho e fala conosco da emoção desta estreia no futebol profissional. Opa, sou o Jonathan Rodrigues Lima, mais conhecido como Berril, tenho 17 anos, hoje foi minha estreia no profissional, jogando no ataque, trabalho de professor muito bom, a equipe muito boa, mas simplesmente não saímos com a vitória, mas fé é que vamos conseguir classificar o campeão da primeira divisão. Obrigado.